Fala, meus amores! Sextou! Hoje é o nosso último dia de aula dessa semana, depois vem o sábado e o domingo para a gente descansar. E na segunda a gente está de volta com mais atividades que eu sei que vocês amam, não conseguem ficar sério. Então, ó, peguem essas duas folhinhas aqui de matemática, essa folhinha e essa folhinha. Essas folhinhas foram para vocês junto com os caderninhos, com o livro do segundo bimestre, tá? Então, peguem essas duas folhinhas que nós vamos começar com elas hoje, tá bom? Pega lá e volta o que eu estou esperando. Então, primeiro de tudo, vocês vão resolver essa folhinha aqui, que é uma folhinha que diz, resolva as continhas de adição e subtração. Coloque lá o nome de vocês, tá? Professora, o nome da professora, turma e a data, tá bom? Igual a gente faz com o cabeçalho mesmo. No final, vocês podem recortar essa bordinha aqui, ó, para colar no caderno, pede o auxílio do papai e da mamãe para ficar direitinho, tá? E podem colar no caderno. Lembrando que tem que recortar, senão ela fica muito grande, tá? O que vocês vão fazer aqui, então, gente? Vocês vão precisar prestar atenção se essa continha vai ser de adição, com o símbolozinho de mais, tá? Ou de subtração, com o símbolozinho de menos. Por onde eu começo a responder essa folhinha? Sempre pela minha unidade, depois para a minha dezena, correto? Então, a gente vai fazer, ó, unidade. 5 mais 9, quanto que vai dar? 14, né? Como que eu faço isso? Eu ponho o 4 aqui embaixo e subo o 1. Estão lembrados? Coloco o 4 aqui embaixo, subo o 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8. Ok? Vocês vão fazer todas as continhas de mais. Sendo que só vai subir, gente, quando precisar. Aqui, por exemplo, ó, 2 mais 7, não precisa subir. O número vai dar aqui, não vai ter nenhum 1zinho na frente para poder subir. Tá bom? Fiquem atentos a isso. Podem responder, então, essa folhinha com todas as continhas de mais e com todas as continhas de menos. A tia Átila vai mandar, vai resolver essa folhinha e vai mandar uma foto no grupo dos pais para eles corrigirem com vocês, para ver se está certinho. Ok? Então, ó, dá uma pausa no vídeo. Façam aí, lembrando, começo sempre pela minha unidade, depois eu vou para a dezena. Na subtração, a mesma coisa. 5 menos 1, coloco aqui. Depois 7 menos 4, ponho aqui. Ok? Pode usar o auxílio dos dedinhos. 5, tiro 1, tá? Então, façam aí, dá uma pausa nesse vídeo. E depois que resolverem essa folhinha, dá um play e volta para outra. Já nessa segunda folhinha aqui, nós vamos ter situações, problemas de matemática. E a gente vai precisar da adição e da subtração para resolver também, ok? Então, vamos lá, ó. Mônica leu 5 gibis na parte da manhã e 4 na parte da tarde. Quantos gibis Mônica leu durante todo o dia? Se ela leu 5, depois ela leu mais 4. Como que eu vou montar essa continha aqui? Montem e vejam o resultado, tá? A de baixo, mesma coisa. Cebolinha trouxe 3 carrinhos para brincar e Mônica 4 bonecas. Quantos brinquedos eles têm juntos? Eu vou juntar. Eu quero saber quanto vai dar os carrinhos do Cebolinha e o da Mônica junto. Eu vou usar mais ou menos. Presta atenção, tá bom? De baixo. Mônica estava fotografando 5 borboletas e chegaram mais 4 borboletas. Quantas borboletas estavam voando no lugar? Aqui, gente, nesse espacinho é para vocês montarem a continha, tá? Um número embaixo do outro direitinho. Último. Magali foi comprar sorvete e pediu 3 bolas de chocolate e 3 bolas de morango. Quantas bolas de sorvete Magali tomou? Ok? Vão responder essa segunda aqui também. E essa folhinha é a mesma coisa. A tia Atila vai responder, vai tirar uma foto e vai mandar amanhã para o papai ajudar vocês a ver se está certinho. Tá bom? Para o papai e para a mamãe. Quem estiver no grupo lá vai poder mostrar para vocês e ver se está tudo ok. Tá bom, galera? Galera, e agora eu tenho um recadinho que não é sobre o conteúdo que a gente estudou, mas também é um assunto muito importante. Hoje, dia 5 de junho, nós comemoramos o Dia do Meio Ambiente, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Esse dia foi criado para lembrar a gente sobre a importância de preservar o meio ambiente, que é o meio que a gente vive, é o nosso meio ambiente, né? Nós temos os animais, temos as plantinhas, tudo isso que é o nosso dever cuidar e proteger, né? Quando a gente vai à praia aqui em Rio das Oitas, que a gente observa aquela paisagem tão linda, aquelas águas, aquela areia bem limpa. Quando a gente observa as vidas que tem ali dentro, às vezes a gente vê peixinhos, às vezes a gente vê tartaruga. E acha isso tão bonito? Isso tudo, na verdade, é uma responsabilidade nossa. Cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade nossa. Então eu vou escrever aqui um recadinho, ó. Vamos cuidar do nosso meio ambiente, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, para lembrar de preservar aquilo que é nosso. Não jogar lixinho no chão, não jogar lixinho nos parques, e é nosso dever como estudante da escola criativo lembrar todo mundo que está à nossa volta disso. Então se a gente vê alguém jogando um lixo nos campos, um lixo nos parques, um lixo na praia, e estiver com a gente, se essa pessoa for da nossa família, nosso amigo, a gente já fala assim, ó. Ah, ah, eu aprendi lá na minha escola que lixo é no lixo, que a gente deve cuidar do nosso meio ambiente. Tá bom? Beijinho, feliz sexta-feira e feliz Dia Mundial do Meio Ambiente. Quem quiser pode fazer um desenho bem bonito, com uma paisagem bem linda, e pedir para a mamãe mandar lá no grupo da escola, para todos os amiguinhos poderem ver o seu desenho. Tá bom? Ah, e guarda que na terça-feira vocês podem mostrar para mim ali na aula que a gente faz online também. Tá? Beijo no coração de vocês, galera!